O democrata Joe Biden prometeu neste sábado ser o presidente para todos os americanos. A declaração foi feita depois que as redes dos Estados Unidos projetaram a vitória dele contra o republicano Donald Trump. No Twitter, o ex-vice-presidente de 77 anos afirmou Em outra declaração, ele adotou um tom conciliador, afirmando, com o fim da campanha, é hora de deixar para trás a raiva e a retórica dura e nos unirmos como uma nação. Joe Biden disse que é hora dos Estados Unidos se curarem. Biden foi eleito após quatro dias de contagem dos votos depois de ter ficado à frente no importante estado da Pensilvânia. O democrata obteve mais de 74 milhões de votos. A vitória é um triunfo após uma tensa competição conduzida durante a pandemia global de coronavírus e foi a coroação de seu meio século na política americana. O resultado foi uma condenação para Trump, de 74 anos, que fez tentativas frenéticas de alegar fraude e impedir a contagem dos votos.